Você vai ver nesta edição em Governador Valadares, período da tarde é marcado por morte, por assassinato. Foi em uma das principais ruas do bairro Jardim do Trevo. A vítima tinha 46 anos. Também na cidade, corpo em estado avançado de decomposição é retirado do Rio Doce. No Vale do Aço, a condição da MG 320 preocupa moradores de Jaguaraçu e de toda a região. O Esporte Clube Democrata vence a segunda partida seguida na Série D do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.